Eu não sei como eles se encontraram, Vossa Majestade, que eu já não sei. Idiota! Mas Majestade... Vem se matá-la, não salvá-la! Será que não entendeu? Eu entendo a sua... A senhora vai me contar de vocês. Mais uma chance? Acha que maçã envenenada dá em árvore? Agora sobrou apenas uma. Suas chances acabaram. Mas Vossa Majestade, por favor. Pode esquecer. Eu mesmo a voz. E quem vai matar esta menina? Suí! Eu não sei como eles se encontraram, Vossa Majestade. Eu já não sei. Idiota! Mas Majestade... Vem se matá-la, não salvá-la! Será que não entendeu? Eu entendo a sua... A senhora vai me contar de vocês. Mais uma chance? Acha que maçã envenenada dá em árvore? Agora sobrou apenas uma. Suas chances acabaram. Mas Vossa Majestade, por favor. Pode esquecer. Eu mesmo a voz. E quem vai matar esta menina? Suí! 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu já não sei. Idiota! Mas, majestade, vai falar em cima da sala. Não salvá-la! Será que não entendeu? Eu entendo a sua palavra igualdade de você. Mais uma chance? Acha que maçã envenenada dá em árvore? Agora sobrou apenas uma. Suas chances acabaram. Mas, vossa majestade, por favor. Pode esquecer. Eu mesma, boy. E quem vai falar para esta menina... A CIDADE NO BRASIL